Uma nova lei para inspeção de produtos vegetais está sendo proposta pelo governo do estado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A ideia é garantir a identidade e a qualidade de produtos fabricados no território mineiro, como é o caso da cachaça. A proposta tem como principal objetivo proteger a saúde da população e os direitos do consumidor. Estão contemplados também os produtos da agricultura familiar e os artesanais. Além disso, a nova legislação, que está sendo proposta pelo governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, vai impactar no desenvolvimento econômico do estado. O objetivo do PL é estabelecer em Minas Gerais uma lei de inspeção de produtos de origem vegetal. Essa lei possibilita que o IMA operacione o registro de bebidas. Hoje é uma atividade feita somente pelo Ministério da Agricultura. A cachaça foi o primeiro produto eleito com foco da nova legislação, mas o projeto de lei também contempla outras bebidas, cereais, frutas e derivados, inclusive os de origem extrativista. De acordo com o Instituto Mineiro de Agropecuário, o produtor também ganha com a nova legislação. O controle de qualidade dos produtos mineiros de origem vegetal vai promover a agregação de valor e ampliação de mercados. A expectativa é de que a regulação atraia novos investimentos para o setor. O IMA fazendo essa atividade favorece que os produtores venham a se regularizar, porque o IMA tem uma capilaridade muito maior no estado de Minas Gerais, bem como favorece um ambiente de negócio mais atraente aos empreendedores ao estado de Minas Gerais.